Apenas eu me paro, que não vou me lutar Todos sem virar, os meus olhos sempre morar Muito bom virar a praia, cantando com as sérias no mar Não, já mudou nessa hora, com o louco canela Abro o porta, fecho já me amar Conheço muitos e sem sair em todo lugar Como meus amigos, a hora eu viajar Um se chama até o, um morro que luta chapéu Como esse nome é meu, um morro que luta chapéu Apenas eu me paro, que não sou eu, um morro que luta chapéu Que não há recusão, um morro que luta chapéu Comigo não existe solidão Pois tem uma baita, eu morro e medo é imaginação Não, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu É o ladrão, é o ladrão Tô a raia, conheço muitos e sem sair em todo lugar Como meus amigos, a hora eu viajar Um se chama até o, um morro que luta chapéu Como esse nome é meu, quem sou eu Apenas eu no mar, que não podemos parar Somos empilhados, mas eu olho sempre morar Tudo bom virar a praia, cantando com as sérias no mar Como esse nome é meu, quem sou eu, quem sou eu Apenas eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Aboop trails, hemando e mais Tenho me pri meu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu Com aqueles resultados, que não são nem sabores Original-seveçam-se um morro que luta achava Fanny, you ain't gotta tell me I know this pussy me